Eu... O que você está olhando? Eu sou a Mona Lisa, a querida do Da Vinci. Estou feliz em ver você. Estou feliz em ver todo mundo que passa aqui. Pelo menos, sou famosa. As pessoas tiram muitas fotos de mim. Só tem um problema. Eu não tenho direito nem de arrumar o meu cabelo. Muito menos, sair da posição que meu pai me pintou. Além disso, Da Vinci nunca vem me visitar após 500 anos de idade. Estou aqui, olhando mais ou menos para um rio, um lago. E não saio daqui nunca. E fico pensando, que dia que eu irei sair? Qual será o dia? Sinto faltas, saudades do meu pai. A única coisa que eu tenho é a fama, que não é muito agradável.